Se tem uma coisa que você não faz muito na vida real, mas faz muito nos games, é pular. E isso tudo é culpa dos jogos de plataforma, eles que trouxeram esse conceito e eles que popularizaram o conceito de pulo dentro dos videogames. E hoje nós vamos aqui listar para vocês os 5 melhores jogos de plataforma no Xbox One. Quero deixar bem claro aqui só uma coisa, que essa lista são os jogos de plataforma. Então assim, tem vários jogos hoje em dia que tem elementos de plataforma, que você pula de uma plataforma para outra, mas que o foco do jogo não é a plataforma. Então a gente vai fazer a lista aqui com o foco de plataforma. O foco do jogo é você pular nas coisas e os elementos da fase realmente são compostos através disso. Então jogos tipo Ori, jogos como o próprio Hollow Knight, esses jogos que tem um foco em combate, essas coisas, não vão entrar aqui nesta lista. Beleza? Então estamos entendidos. O primeiro jogo da nossa lista é Super Lucky's Tale. E esse é um jogo verdadeiramente do Xbox One, porque ele foi revelado lá, quando o Xbox One X, lembra? Aquele 4K, tudo foi revelado na E3. E é um jogo que todo mundo, quando foi revelado, falou É bonito, legal, legal, mas é isso que você vai revelar para o seu console de 4K. Todo mundo ficou meio com o pé atrás, mas quando você foi jogar, você percebeu que é um jogo espetacular. Muito legal, um jogo bem baseado nesses jogos antigos que a gente tinha aí, né? Estilo do Mario 64, eu vou dizer assim, e é uma coisa que a gente não tem muito hoje em dia, né? Então saem muito poucos jogos desse estilo, talvez de empresas mais indie, né? E o Super Lucky's Tale vem aí com uma empresa grande por trás, né? Que é a Microsoft. Então você tem aí realmente um investimento maior e um jogo que tem muito mais, sei lá, uma base melhor para ele poder trabalhar com as suas ideias, né, cara? E isso reflete muito que é um jogo muito bem feito, muito legal, muito divertido e que vale a pena você jogar, que é aquele negócio, cara. O jogo de plataforma serve para o seu filho, serve para o seu irmãozinho, serve para a sua mulher, serve para você, serve para todo mundo, para a família inteira e é isso que é tão bom neles. E o Super Lucky's Tale com certeza não deixa isso para trás, é um jogaço. O segundo jogo da nossa lista é Banjo-Kazooie e Banjo-Tui. Sim, estou roubando aqui duas vezes porque estou colocando dois jogos em uma posição só e também estou colocando dois jogos que são originalmente do Nintendo 64, mas o Xbox One te dá a oportunidade de jogar eles aí no seu console lá através do Rare Replay. Aí você pode comprar e jogar tanto Banjo-Kazooie quanto Banjo-Tui. E esses não tem como não deixar de botar nessa lista porque são dois dos melhores jogos já feitos na história do mundo de plataforma, cara. É espetacular essa franquia, né? Depois a gente teve ali o Nuts & Bolts ali que saiu no 360, que é mais ou menos, mas ainda é legalzinho. Mas Banjo-Kazooie e Banjo-Tui, meu Deus do céu, são duas obras de arte realmente do mundo dos games, sensacionais mesmo e estão disponíveis, cara. É muito legal isso que o Xbox faz, que trazer esses jogos bem antigos e até se for um de outros consoles, né, pra você experienciar aí dentro do Xbox com gráficos, pelo menos, revitalizados, né? Não é um remake, né? Não é um jogo refez dos gráficos, mas ele dá uma upada aí na qualidade gráfica que você consegue jogar nas TVs de hoje em dia aí sem ter muito problema, né? Então, com certeza, Banjo-Kazooie e Banjo-Tui precisam estar nessa lista. O terceiro jogo da nossa lista é Inside. E esse cara aqui, jogo dark, mano. Esse jogo é dark demais, mas é também muito divertido. Apesar do tema ser totalmente, cara, não vou falar muito aqui pra não dar spoiler, mas é um jogo aí, é um jogo da mesma empresa que fez Limbo, né? É como se fosse a sequência espiritual do Limbo, né? O Limbo com mais dinheiro, digamos assim. E ele tem aí toda essa, esse mesmo conceito do Limbo, né? Você vai andando pra direita e você tem que ir passando alguns puzzles ali baseado em algumas mecânicas que o jogo te traz. Esse jogo é legal porque tem mecânica de possuir a mente dos outros bonecos, cara. Tem umas mecânicas bem legais, bem diferentes, que são utilizadas pra construir esses puzzles. E além de ter gráficos muito bonitos, né? Não são gráficos ultra realistas, nada, mas são muito artisticamente bem feitos, né? Eles são muito bonitos visualmente. Você olha e você percebe ali uma identidade artística por trás do jogo. Ele também traz um tema muito diferente aí na sua história que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas é pesado. Vai esperando coisas pesadas pra você acompanhar aí dentro de Inside. O quarto jogo da nossa lista é... Conker's Bed for Day. E esse é outro jogo roubadinho porque também é um jogo lá do Nintendo 64 que está disponível aí através do Rare Replay, mas tá no Xbox One, né? Então vale aqui. Mas Conker's Bed for Day é como se fosse o Banjo-Kazooie para adultos exclusivamente. Porque tem muita piada sobre coisas que crianças não fazem, se é que você me entende. E também tem muita piada sobre bebida alcoólica, sobre cocô, tem várias coisas. É como se fosse um jogo daquela época, uma sátira dos jogos estilo do Banjo-Kazooie, Mario 64. E ele ainda consegue, além de ter toda essa sátira, ele ainda é um jogo extremamente engraçado. Ele ainda consegue ter um gameplay muito legal porque é da mesma galera que fez o próprio Banjo-Kazooie, o Banjo-Tui, né? Então não são pessoas que não têm conhecimento e só querem fazer piada, não. Então eles estão sim trazendo para você um jogo muito bem feito, mas com toda essa carga humorítica aí por trás. Trazendo, tirando sarro dessa própria coisa que eles criaram, né? Que eles fizeram, que são esses jogos de plataforma, né? Então é muito legal, recomendo muito que você jogue. E jogue essa versão, tá? Tem a versão lá, Reloaded, acho que chama, esqueci o nome agora. Mas que é a versão que saiu no Xbox original, tá? Naquele Xbox antigão lá. Mas eu não recomendo muito, eu acho essa versão aí, que é do Nintendo 64, muito mais legal. E as duas estão disponíveis aí para o Xbox One. Então jogue essa, é um pouquinho mais feia, mas é um pouquinho mais legal de você jogar. Não todos os espiritos são nascidos, igual. Conquera o mal por dia. E o quinto jogo da nossa lista é Mirror's Edge. E não, eu não estou falando da sequência do Catalyst aí, que também tem para o Xbox One. Mas, assim, não é ruim, é um jogo legal até, mas eu prefiro o original. O original também está disponível aí, graças a retro do Xbox One. Aí você pode jogar. Ele é um jogo do Xbox 360. E ele, para mim, é uma das experiências definitivas aí do jogo de plataforma. Porque ele é um jogo de plataforma em primeira pessoa e focado em parkour, né? Não é tipo aquela plataforma que você está acostumado, pulo duplo e tal. Não, você tem que correr na parede, pular aqui, ficar aqui, segurar na barra, girar. É um negócio muito da hora, cara. E é muito bem feito. É um dos jogos mais únicos que existe. E tanto que depois que eles lançaram o Catalyst ali, não ficou do mesmo jeito. Eles não conseguiram reproduzir de uma forma tão legal assim. Mas, cara, é uma experiência única que você precisa ter. Mirror's Edge, espetacular, cara. É, ó, já zerei umas três vezes e tenho vontade de zerar de novo. Toda vez que eu vejo um vídeo de alguém jogando, eu tenho vontade de jogar mais uma vez. Porque é muito legal, é muito divertido. As mecânicas de parkour que eles conseguem colocar são muito boas, assim. Você consegue ter um controle bem legal. E também são muito desafiadoras, porque não é tão fácil você fazer os movimentos, né? E você também tem várias possibilidades de você poder passar uma parte, né? Você pode pular e ricar na parede ou passar por baixo. Tem várias opções pra você fazer, pra você conseguir passar pelos desafios do jogo, né, Caetão? Com certeza, ele tá disponível aí no Xbox One. Faça uso dessa retrocompatibilidade aí pra jogar Mirror's Edge, que é espetacular. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu sei que faltou aqui alguns jogos e você pode fazer aquilo que eu sempre peço pra você fazer. Deixe aí nos comentários os jogos que você acha que faltou aqui na nossa lista dos cinco melhores jogos de plataforma do Xbox One. Beleza? Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. E também você se inscreva no canal e acompanhe os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Me, 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 me... I am the great mighty poo and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish.